Hoje, participando de mais uma edição da Expo Inter, a gente percebe que as mulheres estão ocupando o seu espaço e elas são protagonistas dentro da sua propriedade e na sociedade em geral. Na verdade, as mulheres sempre estiveram nas propriedades. Se nós for olhar para o nosso passado e lembrar dos nossos avós, das bisavós, elas sempre estiveram lá, trabalhando muito, porque além do trabalho de dentro da casa, tem até o trabalho rural, da lavoura, que as mulheres sempre estiveram inseridas, mas infelizmente essa mulher do passado, ela morreu sem ser vista, sem ser reconhecida, sem ter o trabalho dela valorizado. E hoje nós temos a certeza que as mulheres sempre estiveram, continuam estando, mas hoje com mais visibilidade. Tanto que aqui na Expo Inter, nós percebemos, e aqui no pavilhão da agricultura familiar, que em praticamente todas as standards, elas são tocadas, as mulheres estão lá. A gente tem uma agroindústria de panificação, onde a gente faz pães, cucas e biscoitos. A gente tem uma história, sempre digo, que me dá muito orgulho. Começou com a minha avó, passou a minha mãe a produzir pães e biscoitos em casa, no forno a lenha pequeno. E que na medida que a gente foi crescendo e vendo o trabalho da mãe, a gente começou a ver que a gente precisava ter algum trabalho, ter alguma renda fixa nossa. Então a gente decidiu que a gente ia ter um produto diferente, que a gente queria fazer uma coisa artesanal, mas que estivesse todos os dias na mesa das pessoas. Hoje a gente pode falar com orgulho que é a inspiração para estar trabalhando, eu e a minha irmã, é o exemplo da minha mãe e da minha avó. Você considera isso uma conquista das mulheres aparecendo nos seus produtos, mostrando o seu trabalho? É a 11ª edição que a gente participa da Expo Inter. E a gente vem observando o crescente número de mulheres tocando a propriedade e estando aqui vendendo o produto. No começo as mulheres produziam, mas elas ficavam lá na casa, na propriedade delas, na agroindústria. E hoje não. Elas além de produzir, elas estão aqui mostrando para o mundo que elas são capazes de fazer e também de estar comercializando e mostrando sempre o carinho e o amor que elas têm na produção. Nós produzimos salã, pós, e a gente faz também a linguiça. A minha mãe sempre trabalhou com o meu pai, na lavoura a gente tinha uma pequena propriedade, ela ajudava a plantar feijão, trigo, essas coisas, tudo, soja, tudo, e ela ajudava junto, ela pegava junto. E antigamente a mulher não estava muito, não era muito visível, mas agora a gente vê que a mulher já está mais, já aparece mais. Sou criadora no município de Pedras Altas, faz como 50 anos que eu estou nessa lida da pecuária. Já fui presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Criolos, por duas gestões. Preciso dizer que eu era professora de balé clássico, nada a ver com o campo, mas aprendi como se tratava os animais, como se fazia os registros, enfim, e peguei gosto e continuei trabalhando. Aos poucos as pessoas foram reconhecendo essa dedicação, me chamando para trabalhar nas entidades. Nós temos N exemplos de mulheres à frente de cabanhas, à frente de entidades que são reconhecidas. Óbvio que às vezes as pessoas não entendem muito bem o nosso trabalho, acham que a gente deveria ir para outro setor, mas eu trabalho bastante, a gente também trabalha com viticultura, onde nós temos vários funcionários, que às vezes o funcionário que tem uma certa resistência à questão feminina dentro da lavoura, no caso. Mas eu já consegui me impor lá e já consegui abrir meu espaço e hoje eu sou tratada lá de uma maneira muito respeitosa. Uma é companheira da outra, a gente faz muita amizade. Em todas as feiras que a gente faz, tem amizade novas, tem aquelas amizades de anos. É importante as mulheres serem companheiras. Hoje em dia tem que ser companheira para a gente conseguir os objetivos da vida da gente. As mulheres que elas são guerreiras e elas conseguem tocar a propriedade, tocar o trabalho e gerenciar muito bem a propriedade.